Agora, olha, vamos pra tour do cachorro, dos cachorros, né? Porque nesse final de semana, Henrique e Juliano levaram os cachorros de Natanzinho embora, levaram pra casa aí, depois de uma festa, onde o Natan acabou não dando atenção. Conta do recado. Muito bem, dando conta do recado. Os meninos, uma forma de trolar, levaram os cachorros do Natan pra casa deles. Como é que tá a Raquel dos Teclados, Mayara? É a Raquel dos Teclados e o Biguinho Sensação, o novo nome dos cachorros ali que o Henrique e Juliano acabaram dando ali. Qual o nome do outro, menina? Biguinho Sensação. Biguinho? Gente, existe o Biguinho Sensação? Existe, é um cantor. Gente, olha aí. E ele é uma sensação. Porque a Raquel, eu soube hoje que também existe, né? Existe. E a filha mega. Não, é conhecida, Raquel dos Teclados. Só eu que não sabia quem era. Pois, agora é a Raquel dos Teclados e o Biguinho Sensação, os novos nomes ali dos cachorrinhos do Natan. E a atualização dessa tour que a gente ama, né? É que os meus cachorros destruíram tudo da casa do Henrique e Juliano. O Natan já tinha dito antes. Eles falaram, ó, esse meu sofá aqui é um negócio aqui que é pra enganar. Aí ele tirava ali a capa do sofá, o sofá tava todo comido, o sofá da casa dele. Aí ele falou exatamente isso. Ó, eles vão chegar aí na casa dos meninos e vão destruir tudo. E foi o que aconteceu. Destruir o estúdio, destruir o sofá. E o Natan postou stories hoje comemorando, vibrando, feliz da vida com essa destruição. Vamos acompanhar. Eu tô com uma sensação tão boa aqui, gente. Eu já recebi foto e vídeo do cachorro comer na casa dos meninos inteiros. Porta de estúdio, sofá, cava chão. É isso, meus garotos. Vão lá. Façam o que vocês foram pra fazer. Comam tudo. Henrique e Juliano, devolvam meus cachorros. Devolvo não, devolvo não. Quando vier na fazenda, vai levar só o chinelo. Porque no limite zero, nada foi o arregão. O que é isso, macho? Devolvo meus cachorros aí. Devolvo nada. Em pleno domingão, fui fazer uma social. Chamei os bóveis pra minha casa. Chegaram de jardim, o prima tava legal. Bebemos todas, acabei ficando mal. Não aguentou e fui dormir. A internet sendo internet, né? Claro que a internet foi bombardeada de memes. E a gente vai ter uma continuação dessa tour, porque hoje é terça. É, quinta-feira. Quinta-feira é o aniversário do Henrique. E aí o Natan vai se deslocar lá pro Tocantins. E ele disse que a vingança já tá feita. Vai vir aí que nem esse meme aí. Com um gadozão, um nelorizão. Ele já prometeu, né? Ele já prometeu. Inclusive ontem no programa Fofocalizando, o Léo Dias ligou ao vivo pro Natanzinho. E o Natan disse que a vingança... Eu tô ansiosa. É carregar um gado desse, né? Que são gados caríssimos, né? Lore, que os meninos criam aí no Tocantins. E ele disse que vai levar um gado desse no Jatinho. Tô ansiosa pra continuação dessa tour. E vocês que ficam na internet problematizando essa história, vai procurar o que fazer. Porque tá muito engraçado. Pode ser chato, né? A internet, sendo internet, já problematizaram esse caso. Falaram que os cachorros estão destruindo a casa do Henrique porque eles estão estressados. Eles estão longe dos pais, né? Do Natan e da Rita. Porque tiraram eles do habitat natural deles, que era a casa. Ai, gente! Gente, só brincadeira. Já, já o Natan vai pegar os cachorros de volta. Amanhã ele tá lá e tá tudo certo. Eu queria era ser a Raquel dos Teclados. E o Biguinho, a sensação, andando de jato. Andando de jatinho, sendo bem tratado na casa do Henrique e Juliano. Uma mega casa, né? Uma casa não, né? Uma venda. Numa mansão. E essa música que vocês escutaram, já é uma música que fizeram aí. Fizeram. Diante dessa, tudo, os cachorros. Já ganhou até música e tudo essa história, né, Marisa? Foi isso aí, gente. Ai, pessoal da internet, para de ser chato, gente. Pelo amor de Deus. Queria só ser esses cachorros sofrendo horrores lá na casa gigantesca do Henrique, tá bom? Mas agora eu quero falar de um assunto bem especial para você. Você já notou que a nossa cidade tá aí...